Oito melhores carros automáticos até 50 mil reais, tá com a grana pra trocar de carro até mesmo comprar seu primeiro carro? Mas não abre mão de um carro automático, do conforto ao rodar? Então vê comigo que essa lista tá cheia de boas oportunidades e opções interessantes nessa faixa de preço. E esse vídeo será dividido em duas partes, sendo que na primeira falarei de carros mais voltados pro trabalho, pro uso diário, então carros mais compactos, um pouco mais econômicos, na medida do possível, obviamente. Já na segunda parte falarei de carros um pouco maiores, mais confortáveis pra viagens, pro lazer. Então se você já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo pra fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito, eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E só pra constar, todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em abril de 2022. Começando aqui com o primeiro da lista, né, na parte dos carros mais voltados pro uso urbano. Chevrolet Onix LT 1.4, 8 válvulas flex, câmbio automático, ano 2014. Tabela FIP, R$ 48.917. Equipado com motor GM Família 1, né, o SPE4, de 98 cavalos na gasolina e 106 no etanol. E de torque, 12.9 kg na gasolina e 13.9 no etanol. Muito bom pra um carro de 1.108 kg, então a relação de peso-potência fica em 10.5 kg por cavalo. Observem que ainda tem um desempenho legal, é um carro até bem ágil pro trânsito urbano. Recomendo, né, que pegue 1.4 e não 1.0, pra você ter um pouco mais de mobilidade, mais agilidade. E se precisar, eventualmente, fazer uma viagem com esse carro, também vai te atender melhor. O câmbio é o GF6, de 6 velocidades, acoplado ao motor pro conversor de torque. Câmbio muito bom, resistente, confiável. Claro, você tem que cuidar da manutenção preventiva, mas um câmbio muito bom, com certeza. Porta-malas é pequeno, 280 litros de capacidade, mas aqui é um hatch compacto, então tudo certo. Medidas de pneus 185, 65, 15, bem convencionais aí pra aro 15, então você não vai ter maiores problemas pra encontrar pneus. Preços também na média. Consumo na cidade, 7.7 no etanol, 8.9 na gasolina. Na estrada, 10.5 no etanol e 13.3 na gasolina. Então, o carro até bem econômico, principalmente no circuito rodoviário. E a lista de equipamentos conta com direção hidráulica, vidro elétrico nas portas dianteiras, travas elétricas, alarme, dupla airbag frontal e ABS. E o ar-condicionado aqui vinha como opcional. Então, fique ligado, tente pegar um carro desse aí já com, pelo menos, o ar-condicionado equipado, porque vai ser mais fácil pra você revendê-lo lá na frente. E o sistema de som também é opcional. Nessa versão LT, vinha apenas com um som com entrada USB, não é a central multimídia MyLink. Outros positivos principais, confiabilidade mecânica, robustez desse motor bem construído, pra durar, ter uma boa oferta de peças com preços acessíveis aí no mercado, muito bom. Consumo também é razoável, tendendo a bom, o que é interessante. Espaço interno condizente com a categoria, muito bom. Carro bem avaliado pelo Latine Cap, sua época. Então, também seguro em caso de colisões. E é um carro de boa revenda, né? Um Onix, um dos carros mais procurados aí da sua faixa de preço, da sua categoria. Então, é um carro que quando você precisar revendê-lo lá na frente, não vai ter muita dificuldade. Porém, como pontos negativos, falta ali um ponteiro ou um marcador de temperatura do motor, que eu considero importante. Assim como nessa versão LT, falta o computador de bordo, pra você acompanhar o consumo. Além disso, posição do banco do motorista é sempre um pouco alta, mesmo tendo ajuste de altura, mesmo na posição mais baixa possível, pra pessoas aí de 1,80m ou 1,85m pra cima, pode acabar incomodando um pouco. Além disso, o acabamento é apenas condizente com a categoria, nada de exemplar nesse quesito. Outro detalhe, né, com relação ao câmbio automático, ele tem um botão ali na lateral da alavanca, que parece ser de trocas sequenciais, só que não é. Ele é um botão que trava ali a troca das marchas até uma que você determinar. É a mesma função do câmbio quando vem com aquelas opções de 3, 2 e 1 ali na alavanca. Aqui é no botão, você seleciona se quer que o câmbio troque as marchas até a terceira ou até a quarta, é dessa forma. Então, não é de trocas sequenciais. Além disso, é um carro baixo em relação ao solo, então fique ligado aí nas rampas de garagem, lombadas, entradas e saídas de rampas, algo pra ficar ligado. No mais, excelente carro de bom custo-benefício e ótima revenda. Segundo da lista, vamos de Hyundai HB20 Comfort Style, 1.6 16 válvulas flex e câmbio automático, ano 2013, tabela FIP, R$ 48.240,00. Equipado e com motor gama, de duplo comando de válvulas no cabeçote, acionado por corrente e com variador de fase para admissão. 122 cavalos na gasolina e 128 no etanol. Torque de 16 quilos na gasolina e 16,5 no etanol. Dos 1.6 aspirados aí de época, é um dos que apresentam o melhor rendimento. E aliado ao peso muito baixo de carroceria, 1.027 quilos. A relação de peso-potência não poderia ficar ruim, né? 8 quilos por cavalo, desempenho excelente, tanto em cidade quanto em estrada se você precisar. O problema aqui é que ele é equipado com câmbio A4 CF1. Automático, convencional, porém de apenas 4 marchas, então isso pode prejudicar um pouco o consumo. Mas tem um bom porta-malas comparado com o Onix. 300 litros de capacidade. As medidas de pneu são as 1.85, 60, 15, perfil um pouco mais baixo que o Onix, pode ser um pouco mais desconfortável em ruas e estradas não muito bem pavimentadas. Consumo na cidade, 7 no etanol e 10.1 na gasolina. Na estrada, 8.3 no etanol e 11.8 na gasolina. Então observem que a falta de duas marchas aí faz esse carro ter um consumo mais elevado, principalmente na estrada, algo para ficar ligado. Mas a lista de equipamentos é muito boa nessa versão. Conta de série com direção hidráulica, com ajuste de altura e profundidade, vidros, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, duplo airbag frontal e ABS, faróis de neblina e isofix. Na parte de segurança aí, pelo menos em itens e equipamentos, está muito bem servido, eu diria. E o sistema de som também, de série, já conta com CD, USB e comandos no volante. Pontos positivos principais, confiabilidade mecânica, robustez, motor e câmbio bem construídos, bem robustos, um carro com excelente desempenho, como vimos aqui em números, além do acabamento ser muito bom, até mesmo para a categoria dos hatch compactos, a Hyundai, ela se sai um pouco melhor que alguns de seus concorrentes. E além disso, é um carro bem valorizado no mercado, é um carro de boa revenda, observem que na tabela FIP está praticamente o preço de um Onix. Então, é um carro que tem uma alta procura no mercado, você consegue revendê-lo posteriormente com certa facilidade. Pontos negativos, primeiro aqui, já falei em números, né? Consumo um pouco elevado, principalmente na estrada. Na cidade, nem tanto, ele é até um pouco mais econômico que o Onix na gasolina. Além disso, espaço interno não é dos melhores, comparado com outros aí de sua categoria. Suspensão traseira dá fim de curso fácil, costuma estourar batentes com mais facilidade, o que consequentemente vai forçar mais os amortecedores. Além disso, esse carro tem um farol de foco simples, que não é dos melhores aí na estrada à noite, então algo para ficar ligado também. E é um carro mal avaliado no LAT NQ. Então, em caso de colisão, mesmo tendo mais equipamentos de segurança que o Onix, não vai ser, de fato, dos mais seguros. Terceiro da lista, vamos de Honda City. Olha só, vamos só baixando o ano aqui de fabricação dos carros, e o preço praticamente se manteve. Então, vemos que o City é um carro ainda mais valorizado do que os dois anteriores que falamos. Em conjunto mecânico, equipado aí com o motor L15A, bem conhecido aí da linha Honda, ele é o I-VTEC de comando simples no cabeçote, acionado por corrente, e variação de fase para as válvulas de admissão. Potência de 115 cavalos na gasolina e 116 no etanol, porém o torque aqui é um pouco baixo, 14.8 kg em qualquer combustível. Mas ainda assim tem um peso razoável, de 1.178 kg, já estamos falando aqui de um sedã compacto premium. Então, a relação de peso-potência ainda fica em 10.2 kg por cavalo. Eu diria aceitável para a categoria. O câmbio é um automático convencional de 5 velocidades, similar ao utilizado no Civic, e o porta-malas é enorme, 506 litros de capacidade. Então, um carro que você pode utilizar no circuito urbano, e se precisar fazer viagens com ele, com 4 ou 5 pessoas mais bagagens, vai te atender muito bem. As medidas de pneus são as 185 e 5516, não são das mais convencionais para esse aro, então fique atento, porque podem ser um pouco mais caros. Consumo na cidade, 7,5 no etanol e 11,2 na gasolina. Já na estrada, 8,3 no etanol e 14 na gasolina. Bem econômico, eu diria. Então, serve muito bem para um circuito urbano. Olha só, comparado com Onix 1.4 e HB20 1.6, o CIT 1.5 dentro de cidade, na gasolina, está mais econômico. Então, muito bom. Equipamentos de série, nessa versão top de linha, a RX, conta com direção elétrica, com ajuste de altura e profundidade, vidros, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, computador de bordo, controlador de velocidade, dupla airbag frontal e ABS, e cinto de três pontos e apoio de cabeça para todo mundo. E na parte de som, bem similar ao que encontra-se no HB20, CD com USB e comandos no volante. Pontos positivos principais, confiabilidade mecânica desse conjunto Honda, motor bem construído, câmbio, parte de suspensão também, freios, sem maiores relatos de problemas crônicos. É um carro com bom consumo, comparado com vários de seus concorrentes. Além disso, ótimo espaço interno, assoalho traseiro ali é plano, então melhor ainda, para quem vai no meio do banco traseiro, espaço para os pés, bem legal, porta-malas enorme, dá show em muito sedã médio, e também bem avaliado no latim cap de sua época, tão seguro em caso de colisões. Falando aqui dos pontos negativos, primeiro deles com relação ao motor, excelente, confiável, mas exige um cuidado adicional. Por ele trabalhar com tuchos mecânicos, é necessário que seja feita uma regulagem preventiva periódica da folga de válvulas. Se não fizer, esse motor pode passar a gastar mais combustível e perder potência, o que não vai ser interessante. Além disso, esse carro tem um tanque pequeno, de apenas 42 litros de capacidade, então a autonomia fica um pouco prejudicada. Além disso, aqui também esse carro tem farol de foco simples, assim como o Onix e o HB20, então a iluminação acaba não sendo das melhores. Falta também o ponteiro de temperatura no painel, que eu considero importante. O isolamento acústico também não é dos melhores, mas também não dá para exigir muito mais qualidade dessa categoria. E é um carro de comportamento de suspensão um pouco mais duro, mais rígida. Não chega a ser um Civic, mas tem essa característica. Então pode não ser dos mais confortáveis, se você pegar uma estrada um pouco esburacada, ou até mesmo dentro de cidades com ruas de calçamento, pode incomodar um pouco. A não ser isso, é um carro também de ótima revenda, muita procura no mercado, e bem valorizado com certeza. Mas vamos falar agora de carros mais voltados para viagens, para o lazer, ou seja, carros mais confortáveis, de maior porte, mais bem equipados. Falando aqui do quarto da lista, Toyota Corolla SEG 1.8 16 válvulas flex automático, ano 2008. Aqui o último ano do Corolla Brad Pitt. Tabela FIP, R$ 43.468, Aqui equipado com o conhecidíssimo 1ZZFBE, o VVTI, de comando duplo no cabeçote, acionado por corrente, e com variador de fase, para as válvulas de admissão. 132 cavalos na gasolina, 136 no etanol. Torque de 17.3 kg na gasolina, e 17.5 no etanol. E é um carro leve, 1.170 kg, praticamente o mesmo peso do City, mas como ele tem maior potência, a relação de peso-potência fica em 8.6 kg por cavalo. Mesmo equipado com um câmbio automático de apenas 4 marchas, você ainda consegue tirar um bom desempenho desse conjunto, que diga-se de passagem, um câmbio bem resistente, confiável, não vai te deixar na mão com facilidade. Porta-malas é bom, 437 litros de capacidade, aqui estamos falando de um sedã médio, então é o mínimo que se espera dessa categoria. Falando de medidas de pneus, 1.95 60 15, bem comuns aí para esse aro, não vai ter maiores problemas para encontrar pneus para esse carro. Consumo na cidade, 7 no etanol e 10 na gasolina, na estrada 9 no etanol e 13 na gasolina. Então você vai conseguir um consumo razoável ao fazer viagens com esse carro. Lista de equipamentos de série nessa versão top de linha, direção hidráulica com ajuste de altura, vidros, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, computador de bordo, bancos de couro, controlador de velocidade, faróis e lanternas de neblina, dupla airbag frontal e ABS, encosto de cabeça e cinto de três pontos para todo mundo. E o sistema de som pelo ano do carro é condizente. É um CD com opção de disqueteira para ter seis CDs e comandos no volante. Os pontos positivos principais de se adquirir um carro desse é a confiabilidade mecânica, é a confiabilidade na marca Toyota, que sempre tem a filosofia de produzir carros para durar, carros bem resistentes, confiáveis, aqui no Corolla não é diferente, né? Bem famoso e como um dos mais confiáveis do mundo. É um carro que vendeu muito bem aí na sua época, então tem boa oferta de peças até hoje, peças mecânicas, peças de acabamento, você não deve ter muitas dificuldades para encontrar para esse carro. Além disso, bom desempenho aliado a um bom consumo, o que é interessante. É um carro confortável a rodar, suspensão mais macia, também para fazer longas viagens faz a diferença. Além disso, um carro com boa qualidade de acabamento ali interno, bons materiais empregados em painel, forros de porta nos bancos, painel ali em soft touch, assim como os forros de porta aqui também, a parte superior. E como eu falei, pela marca ter uma boa confiabilidade no mercado, é um carro de revenda fácil, é um carro bem valorizado, que você não vai ter dificuldades em encontrar um comprador para ele futuramente. Porém, como pontos negativos aqui, são pouquíssimos, eu diria. Para algumas pessoas, ele é considerado um carro caro, pelo que ele entrega, justamente por essa valorização que ele tem aí frente aos seus concorrentes. E além disso, na parte mecânica, esse motor também trabalha com tuchos mecânicos, então exige que seja feito também o ajuste preventivo periódico da folga de válvulas, assim como na linha Honda. Algo para ficar ligado. No mais, excelente conjunto mecânico, bem eficiente, bem resistente. Se você cuidar bem dele, é claro, fazer as trocas de óleo preventivas tanto do motor, quanto da transmissão, não vai te dar maiores problemas. Está olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se é um bom carro, se foi um carro bem cuidado, se está com a quilometragem adulterada, se já foi batido, quer aprender a avaliar um carro em detalhes. Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com várias dicas para você avaliar seu próximo carro, várias técnicas para você identificar se um carro foi bem cuidado, se o carro está todo original. E também tem nesse e-book um checklist completo com mais de 280 itens de tudo que você precisa observar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens para você fazer uma análise mais criteriosa e não esquecer nada na hora da avaliação. Então, esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento sobre como avaliar um carro e com isso aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para a sua garagem. Link na descrição. Mas vamos para o quinto da lista aqui, vamos de Hyundai novamente, mas agora partindo para a categoria dos SUVs. Tucson GLS 2.0 16V, motor só a gasolina, câmbio automático, ano 2012. tabela FIPE 42.612 reais. É um carro equipado com motor beta, bem conhecido aí da linha Hyundai, comando duplo no cabeçote acionado por correr dentada e variador de fase na admissão. 142 cavalos e 18,8 kgfm de torque. Para um carro pesado, 1.549 kg, a relação de peso-potência já fica um pouco complicada, 10,9 kgfm. E aqui, aliado a um câmbio automático convencional de apenas 4 velocidades, esse desempenho fica um pouco mais amarrado ainda. É um carro para você andar com um pouco mais de cautela, antecipar mais as ultrapassagens, as retomadas de velocidade para não passar sustos. Mas se você não tiver pressa, é um carro que pode te atender muito bem. Até porque tem um porta-malas excelente de 528 litros pneus de capacidade, que ainda tem a opção de rebater os encostos traseiros ali e aumentar ainda mais a capacidade de carga se você não for levar passageiros ali no banco de trás. As medidas de pneus aqui são as 2, 3, 5, 60, 16. Pneus de perfil bem largo, altos, então, são pneus caros e que atrapalham bastante no consumo de combustível. Já é um carro pesado para o motor, ainda mais com câmbio automático, e pneus dessa forma faz esse carro ter um consumo de 8 km por litro na cidade e 9,5 na estrada. Se a economia de combustível não for uma das suas prioridades, esse carro pode se encaixar bem para a sua proposta, porque esse aqui de fato é um carro que tem um consumo bem elevado, mas é bem equipado para a categoria e para o ano dele. Conta de série com direção hidráulica com ajuste de altura, vidros, travas e retrovisores elétricos com rebatimento dos espelhos externos, além de alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, faróis de acendimento automático, dupla airbag frontal e ABS, encosto de cabeça para os 5 ocupantes e farol de neblina. E os opcionais aqui são os bancos de couro e sensor de estacionamento traseiro. E o sistema de som apenas condizente com a época desse carro, apenas um CD player. Pontos positivos, confiabilidade mecânica, tanto de motor quanto suspensão, câmbio, bem resistentes, não dão problemas com facilidade, desde que você cuide da manutenção preventiva. Muito difícil um carro desse quebrar e te deixar na mão. Além disso, um carro com ótimo espaço e acabamento interno. Já filmei um carro desse, vou deixar a avaliação dele aqui em cima para você assistir ao final. Mas um carro bem construído, com bons encaixes das peças, bons arremates, qualidade dos materiais excelente, confortável de rodar. Além disso, o banco traseiro ali, além de bipartido, como eu falei, ele tem um ajuste de inclinação. Então, você pode deitar ele mais um pouco e fazer uma viagem de forma mais confortável ainda, o que é bem legal. E por essas e outras razões, é um carro bem valorizado aí no mercado, é um carro de boa procura para essa faixa de preço, para essa categoria. Então, você também revende ele com certa facilidade. Problemas aqui são desempenho, não é dos melhores, assim como o consumo é bem alto, falta um computador de bordo, falta o ponteiro de temperatura no painel, dois itens que eu considero importantes, ainda mais se tratando de um SUV. E, além disso, os pneus, como eu falei, são bem caros para essa categoria, mais precisamente nessas medidas para a Tucson. Então, fique ligado. Vamos para o sexto da lista, voltando nos sedãs médios, Renault Fluence Privilege 2.0 16 válvulas Flex câmbio automático ano 2013, tabela FIP 46.849 reais, equipado e com motor M4R, desenvolvido em parceria com a Nissan, de duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por corrente e com variador de fase para admissão. Motor de 140 cavalos na gasolina, 143 no etanol, torque de 19.9 kg na gasolina e 20.3 no etanol. Números excelentes, mesmo para um carro de 1.372 kg, já é um pouquinho pesado, a relação de peso-potência fica em 9.6 kg por cavalo. Mesmo aqui equipado com o câmbio CVT que simula 6 marchas, então o câmbio de comportamento um pouco mais suave, que não prioriza muita esportividade, o desempenho ainda é bem satisfatório. E o porta-malas é enorme, 530 litros de capacidade, muito bom. Pneus, as medidas são 205,55,17, um pouco mais caros, se trata no diário 17, perfil um pouco mais baixo também. Consumo na cidade, 6 no etanol, 9.1 na gasolina. Na estrada, 8.1 no etanol, e 12 na gasolina. Consumo condizente com um 2.0 automático. E a lista de equipamentos é bem extensa, uma das melhores da sua categoria. Nessa versão Privilege, que é a top de linha, já conta de série com direção elétrica, com ajuste de altura e profundidade, vidros, travas e retrovisores elétricos, sendo que os externos têm o rebatimento, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital de duas zonas com porta-luvas e refrigerado, computador de bordo, controlador de velocidade com limitador, bancos de couro, faróis e limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrônico, chave presencial do tipo cartão, 6 airbags mais ABS, cintos de três pontos e apoio de cabeça para todo mundo, controle de tração e estabilidade, faróis e lanternas de neblina e sensor de estacionamento traseiro. E ainda tinha os opcionais de teto solar elétrico e faróis de xenon. E o sistema de som também bem completinho para o ano do carro. CD, USB, Bluetooth, comandos do volante e até um GPS nativo. Pontos positivos, robustez e confiabilidade mecânica desse motor, que é o mesmo que equipa o Sentra, de excelente durabilidade, não vai te passar sustos, principalmente também porque é um motor de bom desempenho, você vai fazer ultrapassagens com tranquilidade, com segurança, relação de peso e potência que é muito boa. Além disso, é um carro muito confortável a rodar, suspensão mais macia, assim como o Corolla, bem legal. Lista de equipamentos, como falei aqui, excelente, tem vários itens aí exclusivos, eu diria, nessa categoria. Porta-malas enorme, porém, como pontos negativos, primeiro deles aí você tem que ficar atento com os probleminhas crônicos da linha Fluence, né? Primeiro, a infiltração de água do módulo do ABS, bem comum aí desses carros. Tem vários vídeos no YouTube ensinando como você fazer um isolamento ali para não danificar essa peça que é bem cara se precisar trocar. Além disso, ruídos metálicos aqui na coluna B, falha de solda, também algo comum nos Fluence, principalmente nos primeiros. Os mais novos já foram sendo resolvidos esses problemas, mas pode acontecer. Além disso, se esse carro que você estiver comprando for equipado com faróis de xenon, prepare o bolso se der problema, tanto nas lâmpadas quanto no reator, são bem caros. Então, se você puder escolher, pegue com os faróis convencionais que já iluminam super bem e uma troca de lâmpadas vai sair bem mais barata. Além disso, suspensão dianteira sofre um pouco aqui com as nossas estradas e ruas brasileiras. Os coxins acabam estourando com um pouco mais de facilidade, assim como amortecedores. Então, ponto negativo nessa parte. O GPS, ele não é touchscreen, mas também pelo ano do carro não dá para exigir que seja, né? Além disso, ele fica um pouco mais afastado aqui no painel. Então, mesmo que a tela fosse sensível ao toque, seria de acionamento um pouco difícil. E é um carro um pouco desvalorizado. Olha só, você pega um Fluence automático top de linha no ano 2013 no preço de um HB20 também em 2013. Então, olha só, como um carro de categoria superior muito mais bem equipado com motor maior acabou se desvalorizando tanto assim, não é verdade? Então, pode ser sim uma boa opção de compra se você pegar um carro desse bem revisadinho, com as manutenções em ordem, de procedência, mas saiba que lá na frente ele também pode se desvalorizar um pouco mais frente aos seus concorrentes e não é um carro tão fácil de vender quanto um Corolla, por exemplo. Mas, você encontra um comprador para ele também. Mas vamos aqui para o sétimo da lista. Voltando aqui na Chevrolet, Cobalt LTZ 1.8 automático, ano 2015. E esse aqui é ainda a primeira geração do Cobalt. Tabela FIP R$ 49.514, equipado com motor GM família 1.8, comando simples no cabeçote acionado por correr dentada, motor de construção bem simples, peças baratas, acessíveis, você dá manutenção no carro desse com facilidade. A potência é de 106 cavalos na gasolina, 108 no etanol. O torque é de 16.4 kg na gasolina e 17.1 no etanol. Números bons, eu diria. Para um carro de 1.149 kg, a relação de peso-potência ainda fica em 10.6 kg por cavalo. Não vai ter o desempenho do Fluence aqui, os números são um pouco mais modestos, mas é bem melhor que a versão de entrada do Cobalt equipado com motor 1.4. Esse aí tem um desempenho bem inferior. Aqui 1.8 tem mais torque em baixa rotação, o que é bem interessante. Equipado com câmbio automático, GF6, bem similar ao Onix, mas aqui com um pouco mais de resistência mecânica por esse torque adicional. É um câmbio de 6 marchas com conversor de torque, então trocas de marchas mais suaves, sem trancos, como todo bom câmbio convencional deve ser. Porta-malas de 563 litros de capacidade enorme, um dos maiores da categoria aí também. Medidas de pneus 1.956515, que você encontra também com preços médios aí para aro 15. Consumo na cidade, 6.9 no etanol, 8.9 na gasolina. Na estrada, 9.5 no etanol e 12.3 na gasolina. Eu diria um consumo até razoável para 1.8, 8 válvulas, aspirado, de concepção até um pouco mais antiga, então tudo certo. A lista de equipamentos de série conta com direção hidráulica com ajuste de altura, vidros, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, duplo airbag frontal e ABS, sensor de estacionamento traseiro e faróis de neblina. E o sistema de som é a central multimídia MyLink de primeira geração com conexões USB e Bluetooth. Pontos positivos, robustez mecânica desse conjunto Chevrolet, peças bem baratas, como eu falei, é um motor evoluído há muitos anos aí na linha GM, com o know-how e mais do que resolvido ao longo do tempo, as peças bem baratas, fáceis de encontrar, motor de bom torque em baixas rotações, como eu falei, então tem boas respostas aí, mesmo com números de potência não empolgando tanto, né, a relação de peso-potência não parece ser muito boa, mas como ele tem muito torque, esse torque vem em baixas rotações, características desses motores oito-válvulas, então ele ainda tem boas retomadas de velocidade. Além disso, é um carro de ótimo espaço interno, digno aí de um sedã médio e com porta-malas enorme também, o que é muito bom para longas viagens com a família. Pontos negativos, ajuste do banco, é ruim, assim como no Onix, mesmo ajustado lá embaixo, para pessoas mais altas, podem incomodar um pouco a visibilidade aqui na linha do teto. Além disso, visual polêmico, muita gente não gosta daquele design da primeira geração, então pode ser um problema para algumas pessoas. Além disso, a visibilidade traseira é um pouco ruim, porque a tampa do porta-malas ela é mais elevada, algo para ficar ligado também. Falta o ponteiro de temperatura, assim como vários outros carros aí da linha Chevrolet de época. E o acabamento é plástico duro para todo lado, para um carro que vinha para substituir o Astra fica deixando bem a desejar nesse quesito. Mas vamos para o oitavo da lista, vamos de Nissan Sentra SL, com motor 2.016 válvulas flex, automático, ano 2013, tabela FIP R$ 44.535,00, equipado aí com motor MR20DE, que é o mesmo do Fluence, só muda a nomenclatura aqui na Nissan. É o mesmo duplo comando de válvulas acionado por corrente, variador de fase, no comando da admissão, porém, a calibragem da Nissan também aqui é um pouco diferente. Ele gera 143 cavalos e 20.3 kgfm de torque em qualquer combustível. Para um carro de 1.359 kg, a relação de peso-potência ficou em 9.5 kgfm, praticamente a mesma coisa do Fluence, o peso é bem semelhante. E aqui, a transmissão também é a mesma do Fluence mecanicamente. Lá no Fluence, ela é chamada de JF-011E. Aqui no Nissan, ela é chamada de Jacto X-Tronic. Porém, aqui no Nissan tem duas diferenças principais. A primeira é na parte eletrônica. Enquanto lá no Fluence tem opções de trocas manuais, sequenciais, aqui no Nissan não é possível. Essa transmissão aqui não simula marchas, é um CVT puro, vamos dizer assim, trabalhando ali sempre no giro mais constante possível. lá no Fluence ele tenta simular seis marchas ali, uma troca de marchas, mas aqui ele vai ter um comportamento mais linear de aceleração. E na parte mecânica também tem uma diferença que é o seguinte, lá no Fluence desde 2011, todos já vinham equipados com o trocador de calor, que evita o superaquecimento dessa transmissão em condições de maior exigência. Já aqui no Sentra, esse trocador de calor foi sendo instalado justamente nesse ano de 2013, 2014 e em diante. Então pode ser que alguns Sentras desse ano modelo não tenham esse dispositivo equipado. É algo para você olhar, ficar atento porque se não tiver essa transmissão pode estar mais suscetível a sofrer superaquecimento. A vantagem é que esse trocador de calor é bem fácil de encontrar no mercado, a adaptação dele também é relativamente tranquila e já tem ali uma predisposição para essa peça então sem maiores problemas se você quiser instalar essa peça depois. É claro que vai ser um custo a mais para você. Porta-malas 442 litros de capacidade está na média para a categoria. Medidas de pneus 205,55,16 bem comuns para a área 16 fáceis de encontrar. Consumo na cidade 6 no etanol 9 na gasolina na estrada 8.1 no etanol e 11.7 na gasolina um pouco mais beberrão que o Fluence eu diria. mas um carro muito bem equipado de série nessa versão top de linha ele já conta com direção elétrica com ajuste de altura vidros, travas e retrovisores elétricos alarme rodas de liga leve ar-condicionado computador de bordo bancos de couro controlador de velocidade faróis com acendimento automático teto solar elétrico chave presencial 6 airbags mais ABS cinto de 3 pontos para os 5 ocupantes câmera de ré e faróis de neblina e o sistema de som é com CD USB e comandos no volante e a conexão bluetooth era opcional pontos positivos qualidade robustez mecânica conjunto Nissan assim como lá no Renault também bem confiável resistente de peças de preços na média para o segmento não espere preços aí de carros populares é um sedã médio que estamos falando aqui mas nada de muito exagerado eu diria que algumas peças mais caras aqui no Centra seria com relação a acabamento aí sim a Nissan acaba sempre cobrando um pouco a mais que seus concorrentes algo para ficar ligado isso faz o seguro desse carro também ficar um pouco mais caro mas um carro com motor de bom desempenho aliado a um ótimo espaço interno bem confortável para você fazer longas viagens lista de equipamentos muito boa e um carro de ótima estabilidade na estrada suspensão já tem uma calibragem mais neutra não é nem dura nem macia demais então o carro bem seguro passa bastante confiança ao fazer curvas pontos negativos falta aí um ajuste de profundidade da coluna de direção para a categoria ficou devendo o consumo de combustível pode ser um pouco alto além disso falta iluminação para os botões dos vidros elétricos mas é algo bem comum em carros japoneses aí de época e até mais novos e como eu falei também é um carro de peças de acabamento mais caras seguro mais elevado então fique ligado mas para você que ficou até o final sabe que eu sempre preparo um bônus não é verdade? então vamos aqui para o nono da lista Volkswagen Jetta 2.520 válvulas gasolina automático ano 2010 tabela FIP R$ 41.832 aqui equipado com um EA855 de 5 cilindros duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por corrente e variador de fase para as válvulas de admissão 170 cavalos e 24.5 kg força a metro de torque números muito bons para um carro de 1.431 kg a relação de peso potência ainda fica em 8.4 kg por cavalo excelente desempenho mesmo aliado a um câmbio automático convencional de 6 velocidades esse carro não perde em retomadas de velocidade em ultrapassagens tem desempenho de sobra a transmissão aqui é a Aisin TF60SN que ficou por anos aí na linha Volkswagen equipa até hoje os carros novos aí equipa a linha T-Cross Polo TSI Virtus TSI Nivus e vários outros carros aí da linha câmbio muito confiável se você cuidar bem dele também né claro porta-malas 527 litros de capacidade muito bom para a categoria pneus 205 555 16 também medidas aí as mesmas do Sentra consumo na cidade 8.4 kg por litro na estrada 9.8 o desempenho cobra seu preço né motor 2.5 5 cilindros de 170 cv não poderia ter um consumo muito bom né é um carro até pesado né mais de 1400 kg então vai ser dessa forma mas um carro muito bem equipado nessa versão única de série ele já conta com direção elétrica com ajuste de altura e profundidade vidros elétricos nas quatro portas travas elétricas retrovisores elétricos com rebatimento alarme rodas de liga leve ar-condicionado digital de duas zonas com porta-luvas refrigerado computador de bordo controlador de velocidade retrovisor fotocrômico seis airbags mais ABS cinto de três pontos e apoio de cabeça para todo mundo controle de tração e estabilidade e faróis e lanternas de neblina e os opcionais aqui disponíveis são os bancos de couro teto solar elétrico faróis de xenô e sensor de estacionamento traseiro e o sistema de som conta com CD USB cartão de memória Bluetooth e comandos no volante esse aqui foi o último ano modelo aí do Jetta geração 5 então muito bem equipado e com um conjunto mecânico bem resistente confiável claro que não é barato de manter as peças aqui são mais caras do que por exemplo um 2.0 o carro aspirado é mais caro um pouco do que manter um Sentra um Fluence um Corolla então fique ligado nesse detalhe mas é um carro de excelente desempenho aliado a um ótimo espaço e acabamento internos acabamento esse com qualidade superior ao Jetta que viria logo a seguir o Jetta de sexta geração qualidade aqui dos forros de porta painel dos bancos muito bons câmbio confiável bem resistente não é à toa que está por anos aí no mercado equipando vários carros da linha Volkswagen carro de excelente estabilidade conta com suspensão Multilink na traseira também não é das mais baratas de manter mas proporciona confiança e segurança ao fazer curvas de alta velocidade além disso um carro com uma ótima lista de equipamentos excelente porta-malas muito bom e bem avaliado pelo Latine Cap então bem seguro em caso de colisão como pontos negativos falei aqui que a manutenção é cara espere algo semelhante ao que seria manter um carro com motor V6 além disso consumo um pouco alto como eu falei também motor mais potente maior cilindrada não seria de outra forma peças de acabamento externos são mais caras principalmente se ele vier equipado com faróis de xenon de custo de reparo bem mais caro isso faz o seguro desse carro também ficar mais elevado se você conseguir uma cotação porque já é um carro com mais de 10 anos de uso pode ser que algumas seguradoras nem queiram fazer uma cotação mas é um carro de muita presença porte de sedã médio mesmo que não faz feio em desempenho em conforto ao rodar em lista de equipamentos carro excelente aí para você que não está ligando muito para consumo de combustível e quer ter um desempenho legal mas me diga você qual desses aqui dessa lista você compraria? ficou faltando algum carro interessante aí automático até 50 mil que eu também não trouxe aqui nessa lista deixa aí nos comentários quero ouvir a sua opinião e se você gostou desse tipo de vídeo eu te convido a assistir ao final a playlist que eu vou deixar com vários vídeos nesse formato em que eu trago várias listas de melhores carros separados por categoria por preço por configuração mecânica talvez você ainda não se decidiu se quer pegar um carro automático ou manual está pensando em pegar um carro um pouco mais caro até 60 mil 70 mil lá já tem vídeos quer pegar um carro um pouco mais barato até 30 até 40 também já tem vídeo lá para essas faixas de preço então vai lá dar uma olhada que está legal e está bacana e é isso aí obrigado por assistir aquele abraço e até o próximo vídeo e aí